1986 foi a primeira temporada completa do francês Philip Streif, que estreou em 1984 pela Renault no Grande Prêmio de Portugal. Nessa temporada de 1986 ele marcou três pontos, com o sexto lugar na Grã-Bretanha e um quinto na Austrália. Terminou o campeonato na 14ª posição. A seguir a sua volta foi o Tom Borden um grau ringue no final de semana do Grande Prêmio da Hungria de 1986. Música 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 Amém. 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 Amém.